Estamos de volta no clima do esporte, estamos de volta com essa movimentação extraordinária do Criciúma. A gente começa agora esse bloco do Balanço Geral, vivendo as emoções que tivemos neste final de semana. Inclusive no estádio Liberto Ilse, lá em Belém, do Pará. E aqui a festa não parou. Uma jornada que começou ainda em maio, com o gol solitário de Dudu Figueiredo que garantiu a vitória contra o Ituano. E pensar que mais de cinco meses depois, o Criciúma dependeria justamente do Ituano para subir. E o time paulista ajudou, venceu o Botafogo da Paraíba e garantiu o primeiro lugar do grupo. Agora só dependia do Tigre, e o adversário começou dando trabalho. Mesmo eliminado e sem torcida no estádio, o Paysandu fechou os espaços e atacou. Grande defesa do goleiro. Com o jogo preso no meio de campo, os times passaram a arriscar de longe. O Tigre com Dudu Figueiredo, e o Paysandu com Marino e Jonathan. Mas faltava a pontaria, que passou raspando a trave. No fim, Igor ainda teve a chance de fechar o placar, mas não fez falta. O dia era do Tigre, que dois anos depois, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, esse choro aqui é um choro que eu venho segurando há muito tempo, velho. Eu venho segurando há muito tempo desde aquele momento delicado que nós passamos no início. Eu tinha que fazer alguma coisa para esse clube aqui. Eu não poderia sair daqui sem dar a volta por cima, cara. Graças a Deus eu fui premiado, eu acho que é mérito de todo mundo. Acabei fazendo um gol importante, mas o que esse grupo fez no longo da Série C foi coroado com esse gol, com essa vitória e com acesso. Então aí, 2022 Série B, graças a Deus. Estamos juntos, Criciúma! Força! O que se viu depois foi uma festa que há tempos o torcedor do Criciúma não tinha. Em Belém do Pará. E principalmente no majestoso. Até o presidente Anselmo Freitas caiu nos braços da torcida. Uma festa que continuou no domingo, na chegada em Criciúma. Foi espetacular de novo ter um torcedor próximo de nós. Eu sempre citei, inclusive na minha chegada aqui, a banda Carvoeira, o torcedor Carvoeiro. E assim, aquela energia ali é fantástica. Então no vestiário, o primeiro dia que eu escutei a banda Carvoeira, ela que inicia a música, o som ali, isso toca na gente. Então, sim, parabéns ao torcedor. O torcedor merece. Estava triste, estava doído, estava magoado. E a gente está conseguindo resgatar essa autoestima, dar esperança. Isso tanto para a diretoria, para o torcedor, para a comunidade de Criciúma, todos que gostam do Criciúma. Então, parabéns, vocês fazem parte desse processo. Parabéns a todos.